E os brasileiros têm até o dia 26 de julho para tentar se classificar. Amanhã é uma ótima oportunidade no Grande Prêmio de Belém. Mau Reimage pode cantar a alegria de já estar classificada para o Mundial de Atletismo em agosto na Alemanha. O GP de Belém é mais uma chance para quem ainda não conseguiu a vaga. É o caso de Eliane Martins no salto em distância, mesma prova da campeã olímpica. Eliane está a 6 centímetros da marca necessária. Isso daqui, eu acho... Parece tão pouco, né? É, mas é longe. A cada competição, uma nova tentativa. E quando finalmente o índice vem, é um alívio. Para o atleta, mas não só para ele. O técnico abre aquele sorriso. Já pode planejar melhor o trabalho, dosar a carga de treinamentos, atingir a meta o mais cedo possível, ajuda a evitar o cansaço e as lesões durante a principal competição do ano. Se você fizer o resultado até 70 e 90 dias antes da competição-alvo, você tem tempo de fazer um outro ciclo legal para chegar bem lá. Mas que ninguém se engane, classificados ou não, a tensão pré-mundial atinge a todos. Estou pensando no Mundial, só visando o Mundial. Se eu pensar em relaxar agora, o Nelly me mata. E o Esporte Espetacular vai mostrar amanhã.